Aumento da alíquota previdenciária do GDF. Quais são as perdas para os servidores do DF? Bom, na prática a perda do servidor é o poder real de compra. O servidor foi apenado com o aumento de uma alíquota de contribuição previdenciária quando, na verdade, a nossa atuação foi em tentar reduzir os danos, tentar reduzir os prejuízos de uma alíquota que poderia ser fixada até 22%. Nós conseguimos, depois de muito trabalho, reduzir essa alíquota até o patamar máximo hoje de 14%. Então, o prejuízo principal para o servidor é justamente perder esse poder de compra, perder parte da renda líquida no contra-cheque.